O projeto de instalação do SAMU começou em 2010. No mesmo ano, 15 ambulâncias chegaram a Varginha, cidade onde vai funcionar a central de regulação. Três anos depois de ficarem paradas num pátio ao céu aberto, cinco delas foram levadas para uso em contagem. O atraso se deve ao repasse que não chegou no prazo estipulado para concluir a sede e sem ela não tem como operar. Estive nas obras da central de regulação que está sendo ampliada, adequada no município de Varginha. Pude testemunhar o quão avançadas estão as obras dessa central de regulação. O SAMU, para funcionar, precisa dessa obra concluída e funcionando. Os municípios que fazem parte do consórcio têm que esperar sem poder fazer nada. Nesse processo, esse consórcio tem uma coordenação, uma diretoria e uma presidência específica dele. Então, decisões em relação a prazo, a quando vai iniciar o funcionamento, dependem não só desse núcleo administrativo, como também da Secretaria Estadual de Saúde, que também está bastante envolvida e engajada nesse processo. Pouso Alegre é uma das quatro regionais que vai atender a 153 cidades que fazem parte do consórcio. O município já aderiu ao consórcio e, segundo o secretário, está em dia com as obrigações para que o SAMU comece a atender na cidade. Do ponto de vista de Pouso Alegre, nós já temos o local onde vai ser instalada a base do SAMU, provisoriamente. Então, hoje, seria na policlínica. Inclusive, a parte de mobília e infraestrutura já está praticamente em fase avançada para a gente já poder terminar e concluir esse processo. No sul de Minas, somente duas cidades devem receber o maior repasse. Pouso Alegre é uma delas. 400 mil reais serão destinados mensalmente para arcar com as despesas do SAMU. O município já começou a receber e já se prepara. Estamos com a perspectiva de uma construção de uma base que vai ficar muito interessante e de bastante proveito para a população de Pouso Alegre, que vai ser uma base, uma central de urgência e emergência do SAMU, que nós também estamos buscando uma construção, que seria a base definitiva. Então, o Pouso Alegre se estruturou e está se estruturando no sentido de fazer com que o SAMU realmente seja um grande divisor de águas. Ainda segundo o secretário, uma base definitiva deve ser construída na cidade. Existe uma perspectiva que, entre meados de março e início de abril, se conclua essa central da regulação que está em Varginha. E nesse processo, nós acreditamos que aí sim nós teremos autorização para colocar essas ambulâncias para funcionar e poder contar efetivamente com o SAMU também no nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.